Estamos aqui com o vereador Milton Ferreira. Milton Ferreira, estamos aqui na inauguração dessa unidade aqui, hoje tal dia, está saindo daqui o C3, você também vai estar lá, vai estar lá, o fato é, esse cara aqui é médico e é vereador, independente se você precisar dele, ele ajuda você como homem. Me fala sobre essa inauguração e essa ampliação desse HD e do C3. O equipamento de saúde pública sempre foi número um da gestão do prefeito de Carlos Lula. Ele tem investido muito na saúde pública, nas UPAs, UBS, sempre oferecendo a melhor qualidade de vida para as pessoas que mais necessitam, principalmente a periferia da nossa cidade, São Paulo. Lá em Nimeiro Matarás, lá vai também estar fazendo a UBS de Impopular, já está em andamento a obra, tá? Fala sobre essa obra também, que tem parte da saúde. Aqui em São Mateus temos o Jardim das Flores, que está fazendo a UBS, Conquista 2 está fazendo a UBS, Laranjeiras, que vai virar a UPA, e o Pastor Mateus, que já está em consulta pública. Me fala sobre o Jardim Popular, aquela obra lá que você é de lá, do Planeta, lá do Emelino Matarado. Sim, está tendo um grande investimento na região, principalmente em saúde também. O Hospital Melino Matarado vai passar por uma reforma inédita, de mais de 50 milhões de reais, aumentando vários leitos, mais de 50 leitos, né? E também a obra UBS, que está bem avançada, e logo nós estaremos lá para inaugurar junto com o Prefeito Ricardo Nunes. Tá certo. Visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo. Junte-se a nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.